Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta terça-feira para mais um vídeo aqui no canal. E para começar ele, eu quero falar sobre duas seleções aí que depois da Copa do Mundo perderam seus técnicos, mas agora a gente já sabe quem é que vai comandar elas. Ronald Koeman ontem foi apresentado como o novo técnico da seleção da Holanda, e isso daí já estava previsto para acontecer desde o ano passado, quando o Van Gaal revelou estar lutando contra um câncer de próstata. Seu contrato lá vai até 2026, e seus primeiros compromissos já acontecem em março, que é quando a Holanda visita a França e Gibraltar pelo grupo B das eliminatórias da Eurocopa. Quem também está de técnico novo é a seleção da Polônia. Ontem o presidente da Federação Polonesa compartilhou uma foto com o Fernando Santos, ex-técnico de Portugal, e hoje deve acontecer o anúncio oficial. Essa será a terceira seleção que o português vai comandar. E aí, o que vocês acharam do Koeman assumindo a seleção da Holanda, e o Fernando Santos assumindo a seleção de Robert Lewandowski, a seleção da Polônia? Comenta aí, tá? Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. John Textor foi até o Ninho Durbu para tentar convencer o João Gomes a assinar contrato com o Lyon. Liverpool está pensando em vender Mohamed Salah, e Klopp já tem um preferido para o lugar do egípcio. Messi, será que vai renovar ou não o contrato com o Paris Saint-Germain? Tenho novidades que o jornalista Gerard Romero compartilhou ontem, tá? O vídeo tá muito bom. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O impasse sobre a saída de João Gomes do Flamengo continua. Inclusive, ele segue treinando na equipe rubro-negra, mas não será relacionado para o jogo de hoje. Inclusive, ontem, John Textor foi ao Ninho Durbu para tentar convencer o volante a assinar contrato com o Lyon. Porém, João segue querendo honrar o acordo que já tinha feito com o Wolves, e também por querer realizar o seu sonho de jogar a Premier League. O staff do jogador também prefere que ele vá jogar no Wolves do que no Lyon. Lembrando a vocês que o clube inglês mantém a proposta e aguarda novidades. Só para recapitular, a oferta do Wolverhampton chegou primeiro, ela é de 17 milhões de euros, e o Flamengo já tinha acertado o acordo, já tinha praticamente vendido o João Gomes, só que nada assinado, né? Aí, quando ele estava se preparando para viajar para a Inglaterra, o Lyon chegou e ofereceu 19 milhões de euros, ou seja, 2 milhões a mais. Aí, o Flamengo preferiu negociar com o Lyon, já que o valor é maior, né? E também por conta de John Textor. Rodolfo Landin e Textor são bem próximos, principalmente porque os dois aí estão aí nessa nova liga brasileira, né? A Libra tentando implantar essa nova liga, né? Então, realmente, a ideia do Flamengo é vender para o Lyon, só que o João Gomes quer honrar o acordo com o Wolverhampton. O que será que vai acabar acontecendo no final, hein? Será que o João Gomes vai lá para o Lyon? Será que ele vai para a equipe do Wolves? Ou vai continuar no Flamengo? Qual que é a tua opinião em relação a essa história? Comenta aí! Vasco acertou a contratação de mais um goleiro, e agora quem vai chegar no clube é Léo Jardim. O jogador está sendo comprado em definitivo junto ao Lille, porém os valores seguem mantidos em sigilo. E a única coisa que foi divulgada é que o pagamento será feito de forma parcelada. Léo Jardim é esperado ainda nessa semana para realizar exames médicos e assinar seu contrato com o Cruz Maltino. O goleiro agora se torna, então, o décimo reforço aí do Vasco para a atual temporada, e ele vai brigar pela vaga de titular com o goleiro Ivan, que recentemente foi contratado junto ao Corinthians. Você, torcedor Cruz Maltino, nesse momento, quem que você acha que chega realmente para ser o titular da posição? O Léo Jardim ou, então, o goleiro Ivan? Comenta aí! São Paulo acertou a chegada de Caio Paulista, e ele já é esperado nessa semana no CT do clube. O jornalista Vitor Lessa informou que ele vem inicialmente por empréstimo até o fim do ano, por uma taxa de 500 mil reais. E depois, o clube paulista terá opção de compra fixada em 3 milhões e meio de euros, ou 20 milhões de reais. O jogador, que é atacante de origem, acabou jogando na lateral com o Fernando Diniz ano passado. E no São Paulo, ele também deve atuar na lateral esquerda, para suprir uma das carências de Rogério Senna. A IFFHS divulgou o ranking atualizado com os melhores clubes do mundo. E, obviamente, isso daí tem repercutido bastante pelo mundo todo. Flamengo, atual campeão da Libertadores, é o líder. Palmeiras, último campeão brasileiro, é o segundo colocado. Liverpool é o terceiro, Chelsea o quarto, Manchester City o quinto, Real Madrid, que é o atual campeão da Champions, ocupa apenas o sexto lugar, Benfica é o sétimo, Porto o oitavo, Leipzig o nono e PSV é o décimo. Nesse ranking, ainda temos aí São Paulo como décimo segundo colocado, o Atlético Paranaense como décimo quarto colocado, tem o Corinthians na posição 23, e ainda também tem Internacional, Atlético Mineiro e vários outros clubes. Eu deixei o ranking passando aí do meu lado, enquanto eu falava isso daí pra vocês, né? E eu quero saber a sua opinião em relação a esse ranking da IFFHS. Comenta aí! Ontem, pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20, a seleção brasileira dominou a Argentina e venceu por 3x1. Assim, garantiu já a sua vaga no hexagonal final. Guilherme Biro, André Santos e Vitor Roque marcaram os gols do Brasil, e Massimiliano Gonzalez diminuiu para os argentinos. Ontem também tivemos Copa da França, onde o Paris Saint-Germain atropelou o país de Cassel por 7x0. Mbappé marcou 5 gols e se tornou o primeiro atleta da história do Paris Saint-Germain a conseguir esse feito. O francês também já está agora a 4 gols de alcançar o recorde de Cavani, como o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Pela Premier League, Tottenham venceu o Fulham por 1x0 com o gol de Harry Kane. Na La Liga, Valencia ficou no empate em 2x2 com o Almeria. Lá na Itália, Internacional perdeu por 1x0 para o Empoli. O volante Anrabat foi visto no Camp Nou no jogo do final de semana entre Barcelona e Getafe. O portal relevo informou que os catalães estão de olho no jogador desde a Copa do Mundo, e eles seriam os alvos para repor a saída de Sergio Busquets, que deve acontecer ao fim da atual temporada. O grande problema, no entanto, é o preço, já que a Fiorentina deseja 40 milhões de euros por Anrabat. Barcelona vai esperar até junho para negociar, já que deseja observar Anrabat mais um pouco. Foi que completou a publicação. Vocês sabem aí que o Sergio Busquets realmente deve ir embora do Barcelona no fim da temporada, pelo menos, né? É o que a imprensa espanhola está divulgando que vai acontecer. E aí tem vários nomes sendo sondados aí pela equipe catalã para o lugar dele, tá? Eu já contei um monte de nome aqui para vocês. O Anrabat, além de ser alvo do Barcelona, também é alvo do Tottenham e da equipe do Liverpool. Vamos ver no final aonde é que ele vai acabar parando. Vocês acham aí que 40 milhões pelo jogador marroquino, que se destacou bastante na Copa do Mundo, está caro ou está barato? Comenta aí! E aproveita também para deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai lá me seguir no Insta, porque todos os dias eu posto muita coisa legal, tá? Posto notícias, transferências, tem quiz de futebol e muito mais. O link do meu Insta está na descrição. O Arsenal continua ativo no mercado de transferências, e ontem apresentou oficialmente Jakub Kjor como seu mais novo reforço. O zagueiro de apenas 22 anos foi comprado junto ao Espézia por 25 milhões de euros e lá assinou o contrato até junho de 2028. O polonês vai usar a camisa número 15. Quem também anunciou o jogador ontem foi o Manchester City, e ele é Máximo Perrone. O jogador foi contratado junto ao Véli Sarsfield por 9 milhões de euros, e assinou o contrato até 2028. Atualmente, Perrone está disputando o sul-americano sub-20 com a Argentina, e ele se apresenta à Guardiola assim que terminar a competição. O portal Cautio Mercato informou que o Liverpool está considerando vender Mohamed Salah no meio do ano, já que seu rendimento tem caído bastante em relação às últimas temporadas. O preço desejado pelo egípcio seria de 80 milhões de euros, e os Reds já teriam até escolhido o possível substituto de Salah no clube. A publicação fala que Klopp acredita que Federico Chiesa seria o nome ideal para jogar na ponta do ataque do Liverpool, mas vale a pena lembrar que uma oferta somente será feita se Salah realmente deixar o clube. Mohamed Salah no passado já foi ligado ao Real Madrid, já foi ligado à equipe do Paris Saint-Germain, mas na época o Liverpool não queria negociar. Mas agora com seu rendimento tem caído, né? Aí ele pode ir embora assim no fim da temporada por 80 milhões de euros, que até é um preço tranquilo, né? O Liverpool chegou a pedir muito mais grana que isso no passado pelo jogador. Só que conforme o rendimento vai caindo, o preço também cai, né galera? Vamos ver se o Paris Saint-Germain vai mais uma vez ficar interessado aí em Mohamed Salah. Lembrando que alguns dias atrás, né, saiu a notícia de que o PSG só aceitaria negociar o Mbappé com a equipe do Liverpool, porém pediria 400 milhões de euros. Será que tem alguma chance aí do Salah ser incluído na negociação, e o Paris Saint-Germain abaixar bastante o preço? Lembrando que esse preço é de 80 milhões de euros pelo Salah, foi informado pelo Cautio Mercato, e obviamente muita coisa pode mudar até o fim da temporada, né? Vai que o Salah volta a jogar muita bola, a marcar muito gol, tudo pode acontecer. Na sua opinião, Federico Chiesa realmente seria um bom substituto para Salah lá na equipe dos Reds? Comenta aí! Messi não vai renovar o contrato com o Paris Saint-Germain, já que ele não quer continuar jogando no clube, pelo menos é o que informou ontem o jornalista Gerard Romero. De acordo com a informação, ano passado o jogador estava pensando em renovar o seu vínculo, mas depois de ser campeão do mundo com a Argentina, ele teria mudado sua ideia sobre o futuro, e por isso não quer ficar mais no Paris Saint-Germain depois do fim da atual temporada. O jornalista Sérgio Gonzalez cita que os motivos seriam os seguintes, a relação que ele tem com a torcida e com a imprensa francesa. Ele também fala que a França nunca vai perdoar Messi, por ter ganho a Copa do Mundo bem em cima deles. O argentino também não gosta do tratamento especial que o clube dá para Mbappé, e por fim, Messi também não teria uma boa relação com o técnico Gautier. É claro que outra parte da imprensa assegura que Messi vai continuar no Paris Saint-Germain. Fabrício Romano informou ontem que a situação do jogador não mudou, e que em breve haverá uma reunião para selar a renovação dele com o clube. Mundo Deportivo publicou que o time de Paris está bem tranquilo, e tem certeza que Messi vai assinar por pelo menos mais um ano. Enquanto não tivermos nenhum anúncio oficial se Messi fica ou se Messi sai, continuarão surgindo esses rumores, né? O que você acha agora dessas novas notícias do Gerard Romero, que cravou que Messi não fica, e o Fabrício Romano que cravou que o Messi fica? O que você acha que seria melhor para o futuro do jogador, ir embora do Paris Saint-Germain já nessa temporada, ou renovar por pelo menos mais um ano? Lembrando aí que Inter, Miami e Barcelona seriam, hoje em dia, os destinos possíveis para Messi, depois que ele deixasse a equipe do Paris Saint-Germain. O que você acha que vai acontecer? Comenta aí! Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo! Falou!